Olá estudantes, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Isis e estou aqui para uma proposta dos embaixadores do futuro do programa Linhas do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre as relações entre os países Brasil e Itália. Antes disso, é muito importante lembrarmos de fazer a higienização das mãos. Vou passar o álcool em gel aqui e dar um tempo para vocês higienizarem suas mãos. Aproveitem para pegar algum material para anotar informações da aula. E aí E aí E aí E aí Tudo pronto por aí? Bom, para começarmos, então, eu vou mostrar três imagens e a gente vai fazer análise juntos o que é que elas têm em relação e em comum. Olhem lá a primeira imagem, então. Um prato de macarronada. Agora a próxima, um parreiral, que são plantações de uvas. E em seguida, a palavra tchau, que faz parte do nosso vocabulário. O que essas três palavras têm em comum? O que você consegue imaginar com elas? Tudo isso, que faz parte do nosso vocabulário, alimentação e cultura, vieram dos imigrantes italianos. O prato de macarronada, típico italiano, baseado em massas, faz parte da alimentação de muitos brasileiros em diversas regiões do país. Os parreirais, que eram a atividade econômica desenvolvida pelos italianos, quando vieram para cá. Atividade esta que é desenvolvida até hoje, principalmente no sul do Brasil. E a palavra tchau, você sabe a origem dela? Bom, ela veio do italiano. Então há tudo isso e muito mais presente em nossas vidas que veio da cultura italiana. Antes de falarmos sobre essa esteita relação, que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Itália? Observem esse mapa mundi, que contém todos os continentes. A Itália fica no continente europeu. Nessa outra imagem aqui, podemos ver destacado em laranja a Itália no continente europeu e o Brasil no continente americano. Observando o mapa da Itália, algumas pessoas dizem ver uma bota. Aqui, você consegue enxergar o cano da bota, o salto e o bico dela. A Itália possui aproximadamente 60 milhões de habitantes. Seu território é de 301 mil quilômetros quadrados. Podemos comparar com o estado do Maranhão, que possui 329 mil quilômetros quadrados. Observem aqui onde está indicado e se encontra a bandeira da Itália. Por falar em bandeira da Itália, toda bandeira é a representação máxima de um estado soberano, como por exemplo, países. A bandeira da Itália, chamada por ele de segunda tricolor, possui as cores verde, branca e vermelha. Alguns estudos dizem que a cor verde representa a natureza, a branca a neve nos Alpes e a vermelha o sangue dos patriotas que lutaram pelo país. O idioma oficial na Itália é o italiano, mas em todo o seu território são falados 21 outros dialetos que se deram por conta de sua formação social e história. Bom, a capital da Itália é Roma, uma das cidades mais antigas da civilização. Sua formação se deu por uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Dentre todos os monumentos que existem em Roma, que contam a sua história, podemos destacar o Coliseu, o maior anfiteatro do mundo e é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Hoje restam apenas um terço de toda a sua estrutura. Ele era utilizado para as batalhas dos gladiadores humanos e também aconteciam algumas apresentações e espetáculos com animais exóticos que eram importados da África. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto